A aprovação do projeto de lei que autoriza e regulamenta a telesaúde é vista como essencial pelo ministro Marcelo Queiroga. Ela permite que consultas e outros atendimentos sejam feitos à distância. Essa é uma legislação que já tramita no Congresso Nacional, já mesmo antes da pandemia se discutia a regulação da telesaúde. E durante a pandemia ficou bem claro a importância de ter uma regulamentação mais adequada para dar segurança não só aos profissionais de saúde, mas sobretudo à população. Ainda em discussão, outra medida do Ministério da Saúde promete dar mais transparência na relação entre médicos e as indústrias farmacêuticas. Não é ilegal a indústria patrocinar uma pesquisa, patrocinar um médico ou ter programas de educação médica continuada. O que é necessário é que se conheça todos os aspectos dessa relação. Os temas foram abordados durante visita do ministro da Saúde à sede da Record TV. A reunião com diretores da emissora faz parte de uma série de compromissos do ministro com executivos da área da comunicação. Antes de São Paulo, Queiroga já havia passado por Minas Gerais. O ministro da Saúde falou ainda sobre o fim da emergência sanitária imposta pela Covid-19, que estava vigente desde fevereiro de 2020. Além de ressaltar que a incorporação da vacina contra a doença na rede privada já está próxima da realidade. A iniciativa privada pode adquirir vacinas que têm um registro na Anvisa. Como herança positiva da pandemia, o chefe da pasta da saúde destacou a ampliação no número de leitos de UTI em todo o Sistema Único de Saúde. O governo federal, através do Ministério da Saúde, deixa como legado para o Sistema Único de Saúde, portanto para a população brasileira, mais 7 mil leitos de UTI. O governo federal, através do Ministério da Saúde, portanto para o Sistema Único de Saúde, portanto para o Sistema Único de Saúde, portanto para o Sistema Único de Saúde.